Rafael detona, sai da frente que é pedrada Putaria é quem? Oi não tem como proibir, ela gosta vera Não tem como proibir, ela gosta vera Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Vai segurando, ó Eu cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Oito horas da manhã, ela quer me beijar Eu até te beijaria, mas nós acabamos de acordar E tu dá com bafo de caniça E tu dá com bafo de caniça Só minha mamá vai querida 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 Com a língua na ponta do pau, ela faz uma movimentação fodida Só minha mama vai querida, só minha mama vai querida Com a lingua na ponta do pala faz uma movimentação sinistra Rafael Detona Vai segurando Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no meu queijo, é transadinha de amiga É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio, é transadinha de amigo Vai segurando, tá? É um music na voz, porra Oi, 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 oi Mais ou menos assim, oi, oi Mais uma vez Mais ou menos assim, oi Dizem de mics, porra Oi, 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 oi Fala Fael, detona Sai da frente que é pedrada